Modo RWS Sun O modo RWS Sun é semelhante ao modo RWS, mas no modo Sun o radar rastreia um alvo enquanto continua a varredura. A procura de alvos adicionais. Como o RWS Sun tem de rastrear um alvo, ele não consegue varrer o mesmo volume de espaço aéreo que antes. Por isso, surgirão no visor sistemas de orientação que mostrarão a redução da cobertura do radar no azimut. Além do azimut de varredura, algumas outras coisas também mudam. A maior diferença que você notará será ter um alvo designado. Uma caixa designadora ou linha localizadora de alvo aparecerá no root e o símbolo do alvo muda de um quadrado para um formato de seta, com um vetor de velocidade saindo de seu nariz. Junto a esse alvo é mostrado um número que indica sua altitude. Os cursores do radar ainda funcionam e você pode usá-los para acoplar outro alvo. Você entra no modo Sun, colocando os cursores de aquisição sobre um alvo, dentro do modo RWS e designando-o. O alvo designado se torna o alvo marcado e seu símbolo muda de um quadrado com uma linha de velocidade. Outros retornos de radar continuam sendo exibidos como pequenos quadrados. Marcar um alvo pede ao radar que preste mais atenção naquele alvo, mas também continue registrando outros retornos do radar. Quando você muda para o modo RWS Sun, o volume de varredura mudará dinamicamente, de forma a equilibrar o volume de varredura que você solicitou e a manutenção do alvo marcado. Se o radar começar a perder o alvo marcado, ele mudará automaticamente para o modo STT, para continuar a acoplar o alvo. A escala de alcance da DLZ, que é a zona de lançamento dinâmica, que sempre fica à direita, aparecerá sempre que você tiver selecionado o mísseis RR e acoplado um alvo. Depois que um alvo é designado, informações adicionais sobre ele são exibidas em uma segunda linha na parte superior do visor do radar, como descrito a seguir. Ângulo de aspecto Essa leitura fornece o ângulo de aspecto do alvo em graus. O ângulo de aspecto é o número de graus, medidas da cauda do alvo até sua aeronave, que indica onde está a aeronave em relação à posição 6 horas do alvo. Proa do alvo Esse número representa a prol do alvo em graus. Velocidade do alvo Essa leitura é a velocidade do alvo em nós. Razão de aproximação do alvo Essa leitura mostra a razão de aproximação entre sua aeronave e o alvo em nós. E a velocidade do alvo ... A velocidade do alvo